Oi, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Ótimo domingo aí pra todo mundo, tá? Com muita saúde, muita paz e lembrando sempre, fiquem em casa. Hoje, crianças, vamos fazer a correção de português, ok? Nós começamos aqui na página 73, né, os exercícios, falando aqui na interação, que eu pedi pra vocês que fizessem, né, um texto, certo? Certo? Colocando 10 dicas, né, 10 cuidados, né, que devemos ter a usar a internet, certo? E daí eu, aqui, seguia pra fazer um cartaz, né, os passos. E eu pedi só que vocês colocassem numa folha de caderno, né, listasse aí 10 cuidados. Alguns já me mandaram, estou esperando, ainda teve gente que não me mandou, tá bom? Então, estou aguardando vocês colocarem aí quais os 10 cuidados que devemos ter a utilizar a internet, ok? Daí vimos aqui a página 74, né, 74, família e escola. Converse com alunos sobre a importância de não divulgar dados, fotos ou marcar encontros pela internet ou telefone, sem a supervisão de um adulto ou familiar. Lembra que eu falei pra vocês que esse aqui também eram dicas, né, que vocês podiam estar utilizando? Aí, aqui, era pra você escrever, né, um texto sobre os cuidados da internet, né? Aqui, era pra organizar as informações, era aqui, era pra fazer uma entrevista, né, o que pede aqui no livro. Mas daí eu pedi só pra vocês escreverem um texto no caderno, né? E daí, falando sobre o espaço, né, da internet, os cuidados que devemos ter, tudo. E aí, alguns já fizeram e me mandaram, tá bom? Estou esperando o restante. Aí, aqui na página 75, temos pontos e letras, certo? De olho na escrita. Aí, aqui, leia a tirinha e seguir com atenção. Há 15 anos, né, nossa, tem um e-mail pra mim. Hoje, nossa, tem uma carta pra mim. O texto apresenta as impressões da personagem em tempos diferentes. Qual era a novidade que deixava o jovem feliz há 15 anos? A novidade era receber o e-mail, né? Já que a carta era mais comum. Naquele tempo, quase não se via falar em e-mails, utilizar o e-mail, né? Então, as pessoas usavam a carta pra se comunicar. E nos dias de hoje, o que é novidade? A novidade hoje é receber uma carta. Porque as pessoas hoje já não têm mais tempo, não tiram tempo pra escrever uma carta com a pessoa. É tudo pelo WhatsApp, por telefone, via e-mail. Tudo digitado ali, rapidinho. Manda na hora. A pessoa já pode ler na hora e já responder. E a carta, não. A carta ainda pode demorar até uma semana pra chegar na sua casa. Ou, de repente, até mais de uma semana. Não sabemos, né? Dependendo do lugar, aonde mora, o estado. Então, pode demorar. E pra você, o que lhe deixaria mais feliz receber uma carta ou um e-mail? Por quê? Essa resposta era pessoal, né? Alguns já me mandaram, tá? Eu já fiz a correção. E ainda falta outros, né? O que lhe deixaria feliz em receber uma carta ou um e-mail? Aí, aqui na página 76, temos... A partir do cartão 1, podemos afirmar que... A carta permanece como o meio de comunicação mais utilizado hoje em dia? Não, né? Aí, a segunda resposta. A carta não é mais um meio de comunicação muito utilizado. Há 15 anos, as pessoas recebiam cartas com maior frequência. Certo? Então, essa que é a resposta correta. Olha as outras. As pessoas hoje em dia não gostam de receber e-mails. Receber cartas ou e-mails torna as pessoas igualmente felizes. Então, a resposta correta é a segunda opção. Tá bom? No exercício número 3, temos... Consideres a fala a seguir. Nossa, tem um e-mail pra mim. Nossa, tem uma carta pra mim. O que esse nossa expressa? A palavra nossa aqui, ela expressa espanto, surpresa. Personagem, né? Pra ele, foi um espanto. Foi uma surpresa, uma novidade. Ele ter uma carta e ter um e-mail, né? Antes, era um e-mail. Depois, ele tinha uma carta. Então, isso pra ele foi uma grande novidade. Ao pronunciar as letras S e S, você emite apenas um som ou emite dois sons? Resposta correta é essa daqui, ó. Número 1. Emite apenas um som. Tá bom? A letra S e S forma um dígrafo, um único som de S, ou encontro vocálico? Não, é um dígrafo, né? Um único som de S. É duas letrinhas, né? S com o som na pronúncia. Se pronuncia um S só. O som é de um só. Letra D. Como ficam as letras S e S na separação silábica dessa palavra? Da palavra nossa, né? Como que ficaria? Olha aqui. Fica separadas, né? Nós, tacinho e sá. Tá bom? A letra S e S apareceram dois depois de uma vogal ou de uma consoante. Depois de uma vogal, tá? Lá na palavrinha nossa, olha aqui, ó. É uma vogal, tá bom? A vogal ou. Ok? Complete as palavras a seguir com S ou SS. Confissão, dois S. Gançou, um S. Recompensar, um S. Classé, dois S. Ansiedade, é um S só. E vassoura, dois S. A gente pode usar a regrinha aqui, crianças, que dois S, né? Depois de... Ele fica no meio de duas vogal, tá bom? Confissão, o I e o ão, né? Dois S. Ganso já não tem uma vogal aqui. Recompensa também não tem. Classe, temos duas vogal, o A e o E. Então, fica S e S. Ansiedade, não temos. E vassoura, o A e o O, SS. Tá bom? Que estratégia você usou no exercício anterior para saber se completaria as palavras com S ou 2? Anote a seguir e depois conta os colegas ou outras estratégias deles. Tá? Uma estratégia que vocês podem estar usando é essa, tá? E no meio de duas vogais é S e S. Bom? Aí aqui tínhamos... Leia o texto a seguir. Informática, o futuro de hoje, né? Eu não vou estar lendo o textinho que eu já li com vocês e espero que vocês tenham lido novamente. Casa. Aí vamos já para a resolução dos exercícios. A letra A. O texto lido conta a história da informática, traz informações sobre algumas transformações ocorridas no mundo graças à informática. É uma crítica à informática. É a segunda opção, crianças. Traz informações sobre algumas transformações ocorridas no mundo, tá? Graças à informática. O texto evidencia um aspecto da tecnologia em que cada vez mais se tornado presente na vida das pessoas. Qual é? O microcomputador, tá? Cada vez mais nós temos um microcomputador em casa, um notebook, né? Um tablet, para poder estarmos nos comunicando. Tá bom? Observa as palavras retiradas do texto. Decisivo, grossas, responsáveis e sofrido. Por que na palavra decisivo a letra S tem o som de Z? Porque o S entre vogais tem o som de Z. Certo? Quando o S for sozinho, no meio de duas vogais, ele vai ter o som de Z. Tá bom? Na palavra grossas, para manter o som de S entre vogais, o que foi feito? Foi feito a duplicação. Foi SS, certo? Aqui é uma vogal e aqui é outra. Então, para ficar, não ficar grosa, ficar grossas, foi duplicado. SS. Em responsável, qual é o som da letra S no meio da palavra? Depois da consoante N. É o som de S mesmo. S normal. Na palavra sofrido, a letra S tem o som de S. Tá? Sofrido. Aí aqui nós temos as regrinhas. Ok? As letras podem representar diferentes sons. Observe o quadro a seguir. S com som de S. Início das palavras como em sopa, salário e semana. E no meio das palavras, depois de consoantes como L, N e R. Tá? Guarda bem isso na cabeça. No meio das palavras pode ter o som, com som de S normal, sem ser duplicado. Depois das consoantes, L, N e R. Como em bolsa, mensagem e diversão. Tá? SS com som de um S só, entre vogais. Como em passeio, amassar e vassoura. E S com som de Z entre vogais. Como em casa, casaco e coisa. Se a gente não fosse aqui, não fosse o som de Z, né? Colocasse dois S, ia ficar coiça, caçaco, caça. Tá? Então, pra ter o som de Z, a gente colocou o S entre vogais. Ok? E daí a gente encerra aqui, crianças. Né? Próxima semana, damos continuidade na página 80. Ok? Beijos. E até o próximo vídeo de correção de matemática. Tchau. Tchau.